Teve uma época que eu falava assim, que a coca de 2 litros ia chegar a 10 reais né E eu falava assim, ah o povo é besta, a coca vai chegar a 10 reais e o povo é besta, o povo vai comprar E agora, nego velho, uma coca de 600, 10 reais moço Você brinca demais, brinca demais mesmo Rapaz do céu, eu nem quis perguntar quanto que era a coca de 2 litros, pra não assustar O self-service 35, até que tá ok, self-service bom, tem bastante opção de comida ali e tal, bacana Mas, nego velho, onde é que nós vamos parar com esses preços absurdos Você, você tem que pagar 10 reais numa coca de 600 moço Certo, tá bom Obrigado.